E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e esse é mais um vídeo falando sobre as grandes promoções que estão tendo agora no AliExpress, as coisas que eu ficaria de olho no AliExpress, tem bastante produto interessante, bastante produto legal. E como é que você acessa a mega planilha do canal? Basta você vir em qualquer vídeo do canal, aqui na descrição, você clica aqui em abrir, vai ter o link para você acessar a mega planilha do canal ou através do QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. E aqui você tem acesso a todos os produtos gamer que eu recomendo que você compre. E claro, comprando pelo link da mega planilha, você ajuda bastante o canal a continuar produzindo cada vez mais conteúdo. Bom, e no vídeo passado, nos vídeos passados, eu falei sobre os adaptadores de imagem, depois eu falei sobre alguns desbloqueios e hoje eu quero continuar falando sobre os desbloqueios para vocês. Bom, o que eu vou te indicar no vídeo de hoje, eu já falei sobre PSAEU no vídeo passado, falei sobre o MX4CO também aqui do PS2, mas eu quero mostrar para vocês, é o desbloqueio através do HD interno do PS2. Para mim é o desbloqueio definitivo do PS2, infelizmente ele só funciona em console flat. E o que é beleza aqui é você poder colocar um HD interno dentro do seu PS2. E eu já tenho vídeo no canal, aqui na mega planilha você consegue ver o desbloqueio exatamente que eu utilizei para fazer aqui o desbloqueio do meu PS2. Aqui eu mostro todos os adaptadores, tudo o que você precisa colocar. Aqui ó, bonitinho ele aqui ó. E assim eu coloquei um HD de 2TB no meu PS2. E aqui eu mostro como é que você desbloqueia o teu PS2 através do HD interno. Cara, esse console meu é 100% bloqueado, é um console europeu, cara, legítimo. Eu que rompi os lacres quando fui fazer a higienização da placa. Então é um console 100% íntegro, eu não queria fazer nenhuma modificação, matrix, nada disso. Soldar a placa, não queria manter ele 100% original. Eu só comprei esse adaptador. E como aqui no vídeo, coloquei o meu HD. E através do meu HD, nesse tutorial aqui, eu mostro como é que você desbloqueia o teu PS2. E pra mim foi a melhor opção, de longe o melhor desbloqueio. Deixou tudo perfeito. Aqui no vídeo eu mostro várias coisas, como que ficam os jogos. Aqui no OPL. Cara, olha o que ele dá. É exatamente essa tela que eu queria mostrar pra vocês. Fico feliz de ter conseguido mostrar. Você configura tudo e ele automaticamente puxa cutscenes, tá vendo? Cutscenes do jogo. Dá o título, dá o gênero, o ano de lançamento, o desenvolvedor, o tamanho da ROM, uma descrição do jogo, os formatos do jogo e uma nota. Cara, é perfeito. Deixa o teu OPL lindo com todas as informações. Se você tiver na dúvida se o teu console, se aquele jogo que você quer jogar tem um Progressive Scan, por exemplo. Só você apertar aqui, quadrado, e aí vai dar as informações na tela. Coisa que o OSC faz isso com outros desbloqueios? Faz, mas isso aqui fez de forma automática. Bom, esse é o desbloqueio que eu indico pra vocês para o Playstation 2. É através do HD interno dele. Bom, olhando aqui na Nintendo, vamos aqui no Nintendo 64, Super Nintendo eu já falei. E qual desbloqueio eu indico pra vocês? Bom, a gente tem aqui dois cartuchos de desbloqueio. A versão vermelha e a versão preta. Os dois é a mesma coisa. Só que, geralmente, a versão vermelha é um pouco mais barata, a gente pode ver aqui, que a versão preta. Mas é o mesmo chip, é o mesmo cartucho, só muda o acabamento. E o que é um EverDrive? Um EverDrive é um desbloqueio do teu console. É um cartucho que te possibilita colocar um cartãozinho SD. E esse cartãozinho SD você pode encher de rooms, encher de jogos. E você coloca no cartucho, coloca o cartucho no console. E assim você tem acesso a todos os assuntos, todos os jogos, direto no teu console original. Cara, esse aqui é o melhor desbloqueio. E diferente do Super Nintendo, onde a gente tem diversos cartuchos com poderes de rodar jogos diferentes, aqui não. Esse aqui já roda todos os jogos. Por exemplo, aqui eu já rodei o Zelda Majora's Mask, já rodei Resident Evil 2, já rodei Donkey Kong 64, já rodei... Ai, esqueci, Perfect Dark. Cara, rodei tudo através desse cartucho aqui. Ele funciona 100% dele. Claro, os jogos que precisam do Expensive Pack, você vai continuar precisando, porque, vamos dizer assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aqui, ele emula, virtualiza o cartucho original nessa forma de EverDrive. Então, se eu não tivesse esse desbloqueio, eu certamente ficaria de olho nesse cartucho EverDrive, porque é uma maravilha. Depois que você começa a comprar EverDrive e desbloqueios, você vai olhar a tua coleção de uma forma diferente. Você vai comprar os cartuchos com mais cautela, sem sombra de dúvidas. Bom, e agora, depois do Nintendo 64, vamos para o GameCube. E o GameCube de desbloqueio, o que eu indico pra vocês? Cara, o desbloqueio do GameCube, eu indico o desbloqueio através do Raspberry Pi Pico. É baratinho, cara, não é R$24, tá? Ele é um custo um pouco mais caro. Eu recomendo, lógico, esse aqui, eu recomendo, é o mais caro? É, infelizmente é o mais caro, mas pra mim foi o que deu mais certo. Que é esse desbloqueio aqui, que vem com o Raspberry Pi Pico, vem aqui com o cabo extensor e com esse adaptador, além de uns thermal pads que eu não utilizei. Bom, o que você pode fazer? Você pode comprar tanto esse kit pra desbloquear, porque já vem tudo bonitinho, ou você pode comprar o Raspberry a parte, você pode comprar os adaptadores a parte, no caso é esse adaptadorzinho aqui, né, que eu recomendo que você utilize. Você pode comprar a parte, sem problema nenhum. O importante é desbloquear o teu Nintendo Wii. Tem vídeo aqui no canal mostrando o passo a passo pra você realmente desbloquear o teu Nintendo Wii. Eu mostro aqui aonde é feito as soldas, mostro as soldas, aqui o Raspberry, como é que faz. Tudo bonitinho, como é que você configura. E assim você vai poder rodar todos os jogos no seu Nintendo Wii. Assim você vai poder rodar todos os seus jogos no seu Nintendo GameCube. Eu não sei até quantas vezes nesse vídeo eu falei Nintendo Wii, mas não, é Nintendo GameCube, galera. É o Nintendo GameCube. Essa gracinha aqui, ó, cadê? Vamos ver se eu acho ele. Aqui, ó, essa gracinha aqui, ó, Nintendo GameCube. Eu vi que eu tava falando Nintendo Wii depois, mas Nintendo GameCube. Eu estaria de olho nesse desbloqueio pro Nintendo GameCube. Bom, e depois eu iria pra Sega no Mega Drive e eu ficaria de olho no EverDrive do Mega Drive. E esse aqui também já é um outro EverDrive que desbloqueia praticamente 100% dos jogos. Claro, os de 32X não vão funcionar. Apenas os jogos de Mega Drive, também de Sega CD, também não vão funcionar. Apenas de Mega Drive. Mas fica a dica aqui pra vocês, porque EverDrive muda a vida de qualquer jogador, qualquer colecionador. Porque você já tem todos os jogos à sua mão. Você pode jogar aqui o seu Zumbi At My Nameboard, os Outruns, os Road Rash. Eu acho que é Road Rash. Não lembra aquele de moto que ficava dando chute e soco no cara do lado? Perfeito. Tudo aqui através de um EverDrive. E fica a dica pra vocês de darem uma olhada em todos os itens aqui da Mega Planilha. Cara, compra pelo link da planilha aqui. Me ajuda bastante. Ajuda a oxigenar o canal com mais dinheiro pra poder comprar mais produto, fazer mais teste, fazer mais vídeo. Realmente você ajuda bastante o canal comprando realmente os produtos aqui que a gente te indica. E claro, se você quiser ver, eu já coloquei aqui alguns reviews. Não são todos os reviews, realmente eu tenho bastante vídeo. Então, ficar localizando os vídeos às vezes é um pouco demorado. Então, todos os produtos aqui, às vezes eu não coloquei todos os vídeos, mas uma grande parte eu já coloquei aqui. Caso você tenha algum produto que você queira ver com mais detalhes no canal, basta você vir no canal mesmo e procurar que provavelmente você vai achar. Eu espero que essa lista aqui tenha te ajudado a encontrar os melhores produtos. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.